Se você tem duas maçãs e um ovo, faça esse delicioso café da manhã. Eles são os protagonistas, os ingredientes principais para um café da manhã muito saboroso. Além dos ovos e da maçã, você vai precisar de alguns poucos ingredientes que sempre temos em casa. Comece descascando duas maçãs. Corte elas em quatro pedaços e então rale. Para deixar a receita ainda mais saborosa, rale cascas de laranja, tangerina ou limão. Vai ficar uma delícia e então acrescente nas maçãs. Quebre o ovo, separe a clara da gema e então bata as claras em neve. Agora reserve as claras. Bata bem a gema e acrescente 50 ml de leite. Misture bem e então acrescente as maçãs e continue misturando. Acrescente meia colher de canela em pó. E farinha aos poucos, aproximadamente 150 gramas, até que a massa fique uniforme. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. E por último, acrescente as claras em neve. Leve uma panela ao fogo, untada com óleo de coco ou azeite de oliva. E faça pequenas panquecas. Cozinhe até dourar e vire do outro lado. Para servir, basta polvilhar um pouco de açúcar com canela, mel a gosto ou a sua geleia preferida. Fica uma delícia e a sua família vai amar. Faz aí na sua casa e depois volta aqui e me conta o que você achou. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.